O tal do carro de boi é sofrido. Nós faz porque gosta mesmo. E às vezes isso deve ser uma doença, porque o tanto isso é sofrido e a gente gostar disso. Porque não é brinquedo. Nossa, tava seis horas e eu tava aqui enchendo o carro. Fui chegar em casa, hoje era meio dia. E é ali do lado, mas deu um problema, juntinho que eu tô no cabeçalho, tá me ensinando, agarra um carro, arruma daqui e dali, enrola, é um trem sofrido, o tal do carro de boi é. A gente gosta mesmo, de gosto. A Fábio que gosta. Aqui no fundo passa um córrego? Passa, aqui é bom de água, passa um córrego ali, tem outro que depois passa na porta da cozinha ali, nasce ali na frente.